Salve, salve, galera! É nóis que tamo junto. Rogério Carvalho aqui, mais um vídeo no canal Arlequina Motovlog. E no vídeo de hoje eu vim apresentar pra vocês aqui a motorizada do meu filho, Tássio Ciprianos. Olha só que beleza. Linda a motorizada. Nós montamos aqui em casa mesmo. E tá aqui, ó. O que tá acontecendo com ela é que ela não tá ligando, entendeu? Já tentamos de tudo após a montagem, mas ela nunca ligou. Tá com uns 3, 4 dias isso. Olha só. Mostra aqui de pertinho pra vocês. Tá suja porque nós não lavamos ainda. Porque tá na fase ainda desse lance aí de fazer ela ligar. Aí leva na oficina, aí suja. A gente fica mexendo aqui também, aí suja de novo. Aí então não vamos lavar agora, só quando tiver ligando. E eu vou já levar na oficina, tá? Vou levar na oficina pra ver se o mecânico desvendar isso aqui. Ela não liga. Tá? Toda montadinha, toda bonitinha. Eu montei ela. Eu não tenho conhecimento de mecânica. Eu montei ela seguindo as instruções do manual. E seguindo o passo a passo aí de vídeos aqui no YouTube. Entendeu? Tudo aqui funciona, né? Farol, pisca. Tem buzina aqui também. Tudo funciona, tudo, tudo, tudo. Luz de freio funciona também. Olha aí. Tudo aqui. Eu vou levar lá agora pra ele saber, pra ele me dizer o que tá acontecendo. Já tentamos de tudo aqui, ó. A velha tá passando fogo. Tranquilo. E já mexi na instalação do CD aqui. Pra esses fios. Já tirei, troquei, revisei, enfim. Já abri aqui também pra ver se era bobina. Aparentemente, né? Que eu não entendo, mas aparentemente parece que tá tudo ok. Tá pegando o ímã também aqui. O ímã tá funcionando aqui. Enfim, já olhando, tem gasolina. A gasolina tá passando pelo carburador, ó. Mas tá aqui pro outro lado. O carburador tá aqui. Aí, tá passando certinho. Aí eu não sei o que é que tá acontecendo. Vou levar agora na mão do profissional. Que é pra ele fazer aí a correção do erro que nós fizemos. Ou pode ser também um erro, sei lá, do próprio kit motor. Não sei. A gente vai descobrir agora. Mas é bem provável que não seja. Erro, alguma defeito de fábrica. Essa é a montadinha do meu filho. Tá, senhor Ciprianos, tá? Meu é ali. É isso aí. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E aí, é nóis. Tchau. Tchau.